Algumas pessoas me pediram pra eu ver um vídeo aqui, que é toda a Lorde FNAF resumida em 11 minutos. Eu já tentei fazer um milagre naquele vídeo de 40 minutos, e ainda não tinha a parte do Security Breach. Então, eu tentei resumir o máximo que eu pude lá, e a galera tá pedindo pra eu fazer um novo resumo, só que agora com as coisas do Security Breach. Enfim, talvez eu faça isso, ou talvez a gente faz um negócio do memes, mas agora eu quero ver esta versão aqui, muito da Insana, que é a versão da Lorde FNAF, que sabe, resumidona, braba. Quem fez essa versão aqui, pessoas, é um canal chamado Viper Slash, e a galera me mandou as loucuras pra ver, e ver como é que é esse negócio aqui. Eu vou comentar, tá, infelizmente, tudo em inglês, então talvez eu tenha que pausar pra explicar alguma coisa, eu não sei. Ou a gente vai explicando conforme vai vendo. Antes de você ir nos pessoas, deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino. Se vocês não perderam mais nada, considera que são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Link, pessoas, nesse vídeo na descrição, e eu vou comentar por cima. Eu tava pensando em trazer alguns reacts de teorias, sabe, como as pessoas fazem umas teorias aí afora, né, faz teorias envolvendo alguns jogos até aqui no canal, e eu queria até comentar sobre elas. Talvez fosse reagir, porque o que vocês acham da ideia? Deixa aí nos comentários que vocês pensam a respeito, se vocês gostariam. Ah, Cor, vê essa teoria aqui, o que você acha dela e tal. Vamos dar uma olhada nisso aqui antes, as pessoas vão ver qual é essa aqui que me mandaram. 3, 2, 1, tá? Deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino, por favor, dá a força pra nós. E vamos ver toda a lore de FNAF em animação resumida, 3, 2, 1, foi. Tudum, parar os ursos ruins. E olha lá. Você fez o restaurante. Não vai nada, Harry. Eu só queria te ajudar. Tá tudo bem. Ah, eu tenho que ir embora. Vejo você depois. Meu melhor amigo. Ah, é tão legal que eu encontrei um cara tão legal na minha vida toda. Aí caiu um brilho na cabeça dele. E aí ele ficou bem o teteia. Meu Deus, um ano depois. Deixa eu entrar! Eu vou te ajudar se você quiser. É ele. O que é isso mesmo? Meu Deus! Verde. Que isso? E aí, virou Sad Girl. Que? Não, peraí. O Harry encontra a Charlie? Cadê a Charlie? Fredbear, o que foi? Deixa meu irmão. Tá bom. Realmente, tá resumido certinho. Não, mentira da... É, você sabe o que eu quero. Eu vou pegar sua... Por que ele tá morto? O que ele falou? Peraí. O que que deve tá acontecendo? Eu vi um rumor que as crianças morreram de tanto chorar. Eu acho que ele queria só cozinhar um pouquinho. Dois anos depois. Eu tenho um presente pra vocês aí, ô seus otários. Não, caramba, eu errei na prisão. Vocês aí, todos vocês vão morrer agora. Meu Deus. Aí, ó, o impostor. Ah, desculpa aí. Deixa eu introduzir. Ah, que é isso? Eu não acredito nisso. E todo mundo morreu. Bobinho. Exatamente. Que é isso, pô, TZ? Aí, deu ruim. Por que eu pareço com o Mecha Sonic? Ai, meu Deus, eu sou douradinho. Meu Deus, isso sempre tá acontecendo. Então eu vou ser imortal. Que é isso? Ih, tá tocando. Olá. Foi você que colocou a roupa dourada aí em uma das nossas crianças? Não, ok. Isso. O papai não tá vendo. Você é linda. Beleza. E ela virou o capeta 2. Oh, o que que é isso? Meu Deus, vai ser uma loucuração do f... Vai matar mais gente ainda. Por nada. Cala a mão com essas crianças. Olha, eu te pegar umas almas aí. Pera aí, ô. Ô, chuta o seu... Não, você não pode. Sim, eu vou. Telecomunicatia. Que isso? Ei, criminal. Não, chuta. Telecomunicatia. Que isso? Não tá nem uma semana ainda. Já deu ruim. O que a gente vai fazer? Helicóptero. Helicóptero é helicóptero. Mas que mer... Cala a boca. Agora eu tenho um cara agora. Por que eu continuo ouvindo essa droga? Ai, meu Deus. Cala a boca. Me seque aqui, merda. Hum... Você tá me zoando? Meu... Caramba, o que que foi dessa vez, ô? Me dá suas almas, eu vou ficar mais imortal ainda. Eu não vou aceitar isso, não. Eu não vou ficar nesse corpo pra gente ter de verdade. Agora nós vamos quebrar o Seno Mei, fi. Sobem! Isso! Que isso? Que isso? Como é? Vamos lá! Virou! Meu Deus! Virou um bis! Virou um bis! Que isso? Ideia que tô... Ia lá. Ah, muito engraçado. Essa é engraçadão pra caramba, né? A gente conseguiu! Bolo pra criançada! Caramba, ele foi bom. Ele quase me matou, agora vou ficar 30 anos de co... Peraí, eu esqueci de avisar alguém! Ah... Ah, por... Peraí, vai lá, vai falar com a Cicos mesmo que ela... Peraí, não, calma, peraí, não, calma, peraí, que agora ficou um pouco confuso. O que acontece? Os eventos do Sister Location já aconteceram. Os eventos do Sister Location, que ele tá falando agora, tipo... É que isso deveria ter acontecido em 85, foi a época que rolou o negócio. Quando o Michael... Acontece que rolou com ele, é 85 pra 86, mais ou menos. Ele tem uns 18, 19 anos. Não, ele já tem quase uns 20 e poucos anos já. Porque quando ele mata o irmão dele, ele é 83. Então passou uns 4, 5 anos, ele era adolescente, então ele devia ter uns 20, 21 anos. E aí, tipo, não é porque... Eu sei que é um meme, mas eu tô querendo explicar que... O negócio aconteceu antes, então aconteceu no FNAF 1. Só pra galera não ficar tão perdida assim. Aconteceu na época do... Um pouco antes do FNAF 2, mais ou menos. Mas vamo lá. Escuta aqui, meu irmão! Quem é você? Eu sou o Fikiboy. Eu sou o Fikiboy. Qual o remanescente dele aí já era. Meu Deus, o Michael F do Drip. Ih, morreu. Tá zoando? Tinha uma alma no palhaço. Agora eu pareço com alguma coisa de limonada. Eu vou te matar, man. Você não pode me achar. Eu não sei o que aconteceu desde aquela época do Fredbear. Mas agora você vai ver só. Oh, meu Deus. E lá vai o Michael F atrás do pai. Ei, Henry, eu preciso da sua ajuda, man. Meu pai matou sua filha. Michael, comeu o seu plano. Cadê a baby? Quê? Passa 30 anos e vamo... Vamo fazer um novo restaurante aí, mano. Não, vamo fazer uma atração. Melhor ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus, foi uma piada. Pegadinha, man. Eu acordei depois de tanto tempo mimindo. Ah, isso é novo, hein. Meu Deus do céu! Ai, que caramba! Por que que eu me ferro toda hora? Pra variar, né? Come on! Ai-ya! Ai-ya! Explode tudo. Muito bom. E a frase falou e voltou Não sou um desgraçado Cadê ele? Cala a boca Cala a boca Não vai dar do jeito que eu queria não Tenho um presente pra você aqui Obrigado chefe É isso mesmo Com USB se to ver ruim Cala a boca Eu quero destruir esse restaurante Olha esse jornal As crianças estão morrendo aqui Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Angry Birds Mega Man E o... Sei lá, o Mecha Sonic 2 Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Caraca... Ai meu deus Por que que você não deixa eu brincar com ela? Pai, só eu o Michael Tá, pera aí que aí é coisa nova É por aí mesmo Super FNAF Z Jesus Cristo Achei a Courage Meu deus Elizabeth, Michael, Harry Exploda-se a criança chorona Exploda-se Onde você pensa que você vai Volta aqui man Caramba, a animação é muito bem feita Caramba Meu deus do céu Caramba O que que tá acontecendo? Morre logo! Ele não morreu William F Posso te pedir um favor? É o Scott Carlton Que isso, acabou assim Não, pera aí Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Teve um cliffhanger, a DLC né Não, pera aí que aconteceu alguma coisa ali Pera aí No final Posso te pedir um favor? Filho da mãe desgraçado, maldito seja Desgracento Desgracento Ó, deixa eu falar uma coisa Achei a Courage Estar 100% seco Meu vídeo está... Brincadeira Não, meu vídeo tá certo Meu vídeo tá certo Tá Brincadeira É piada, é bem humor É pra rir Igual isso aqui também, pessoal Achei Assim É É porque tem muito aquela coisa do Dave Do Day Night Do Day Shifts at Freddy Que a galera faz muita piada sobre Inclusive até apareceu ali O recomendado do Iceberg de FNAF Então, caramba, a galera Pede pra eu continuar o Iceberg de FNAF Pelo menos explicar Ou fazer um vídeo enorme do Iceberg de FNAF, né? Pelo menos continuar aquilo lá Se vocês acham, pulecada A galera pediu pra eu ver isso aqui Muito louco Tá à vista Espero que tenham gostado Deixa o gostei e inscreve o canal Ativa o sino Vocês não perderam mais nada gostando aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado, pessoal, por terem assistido Me despeço de vocês E até a próxima